Mas o que eu queria entender, vocês gravaram três meses, né? Sim. Dois ou três, não lembro o que você falou. Um mês. Ah, um mês. Uma pausa de três, quatro meses. Imagina, tipo, você ter que parar três meses e, tipo, depois voltar pra personagem. Porque aí você tem que estar, tipo, sei lá. É. Igual, né? É, às vezes engordou e emagreceu, né? Mas um segredo, eu parei, daí foi janeiro. Eu gravei o álbum, daí eu gravei o álbum visual, porque como não iam voltar as gravações, eu falei, enfia o álbum visual agora, vamos, vamos, vamos. Eu gravei o álbum visual, ou seja, eu terminei de gravar o álbum visual, eu tomei banho num dia, saí da minha casa, tomei banho, no dia seguinte eu já estava com a peruca colada fazendo a Milene. Eu não tive tempo de respirar, o que foi ótimo, na real. Porque eu acho que eu estava numa... Essas três semanas me fizeram pegar de novo um ritmo de gravação muito louco, assim. E eu lembro que quando eu voltei, até todo mundo falou, a Natália, o diretor, eles falaram o que aconteceu com você? Tá diferente. É, tipo, o que aconteceu? Você voltou com sangue nos olhos pra fazer isso. E eu acho que juntou a minha vontade, realmente, de fazer uma personagem muito diferente, de falar, cara, é aqui que eu mostro que eu também sou atriz, é aqui que eu mostro que eu tenho respeito por isso, que eu gosto disso, que eu vou pegar esse texto e eu vou estudar na minha casa, eu vou pensar numa maneira original de fazer isso. Então, eu estava muito com essa vontade de me provar pra mim mesma. E eu estava muito acostumada com essa coisa de gravação, porque eu estava correndo muito pra gravar o álbum. Então, eu acho que eu não tive esse período, realmente, tipo, tô em casinha tranquila e voltou, sabe? Ah, entendi. Você é boa de decorar texto, assim? Como que você é? A série me ajudou muito, porque eu acho que decorar é treino também, né? Quando você fica muito tempo sem fazer, demora pra você pegar no tranco. Mas eu senti uma dificuldade no começo, eu tinha que decorar muito, demorar muito mais pra decorar. No final, eu já ia só o período que eu tenho, tipo, no carro, até o set, eu decorava. Você lia e pronto. Caramba. E esse processo você fez sozinha ou você pediu ajuda pra algum professor, alguma professora, alguém que... pra te ajudar com a interpretação do personagem, com a criação? Não, eu fiz sozinha, assim. Acho que o desafio foi eu me soltar, porque eu já tinha tido experiência, sabe? Mas eu... Aquilo do medo, que deixa a gente fazer um pouco menos, porque a gente... Se eu for pra cá, eu vou errar. Então, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. E daí eu falei, quer saber, se eu errar, errei. Assim, vou me divertir. É uma personagem muito engraçada, muito bem escrita. Se for pra errar, vou errar bonito. Fazendo com gosto, sabe? Então, acho que foi mais esse exercício mental de me soltar, assim. De não me julgar muito e só fazer.